3 para a equipe do Cruzeiro, 2 para a equipe do Corinthians, Teteu o que faltou para a equipe do Corinthians sair com a vitória nesse primeiro tempo, boa noite Boa noite, faltou a gente fazer gol meu amigo, gol, e invitado a gente levar esses golzinhos aqui atrás, que a zaga da gente pula o meu Deus O cara não pode dar um gol, o cara está achando um rim, né, principalmente o Rodriguinho, ele aqui ó Muito bem, vamos aqui no Rodrigo, Rodrigo, procede aí porque o Teteu falou de você Rodrigo O rapaz não procede não, o mais que erra aqui dentro do campo é ele, e rebutar a culpa todinha para cima de mim, o errado é ele O que a equipe do Corinthians precisa passar com a vitória nesse segundo tempo, Rodrigo? É, o time, desempenhar mais um pouquinho, correr atrás da bola e fazer gol, estagou, porque esse daí, só Jesus Vou mostrar o que é zagueiro, vou voltar para a zaga, mostrar o que é zagueiro Aí o Teteu e o Rodrigo passando na tela do paparazzi, e aí, pô, quantas esperanças de gol, e aí? Semana passada eu fiz dois, hoje eu fiz pelo menos três Muito bem, daqui a pouco a bola vai rolar para o segundo tempo Muito bem, a bola vai rolar para o segundo tempo, você vai curtindo a imagem aí do Niel Niel, que comeu muito na janta, saiu de casa, o garotinho Niel fastioso aí, comeu um prato de cuscuz, mais oito pouco mortadela, três copos de vitamina, uma coxa de banana, dois abacaxi e uma banda de melancia Resultado, passou mal, tá aqui, ó Só aguentou jogar o primeiro tempo Bora, bora, bora voltar O Anderson limpou no nariz com o coleto, quem é que vai pegar esse coleto de antes, hein, depois, hein? Ih, rapaz Muito bem, bola lá no meio, a bola vai rolar, a bola vai rolar nesse espetáculo, que vai sacudir com a monte de quinta-feira E você vai curtindo direto aqui na tela da paparazza e futebol amador, se liga Aqui tem jogo Lá perto para fazer o primeiro toque na bola nesse segundo tempo, a fera é um dos melhores em campo até agora, a polca A bola vai rolar, trilopito, bola rolando No segundo tempo Rodrigo na perna direita fez a infiltração lá com o goleiro que de cavadinha botou para o Joel Joel tentava trabalhar com o Rony, chegava a zaga, afastando, sobrou para o João Leno Bola enfiado, chute, tá lá dentro Gol É da Vana É de Poca Um golaço com requinte de crueldade, sem pena, sem dó Dentro da área, ele é um astro É um mito, é um mito do futebol, madou o Poca Empurrou para dentro, fazendo O quarto da equipe do Cruzeiro Dois para a equipe do Corinthians Acho que fica no prejuízo Já fez o toque, Zolino É um clássico hoje do futebol É o Panelas contra Tampa É, aí está o análise aí do nosso árbitro da partida Né, o senhor Hildo Muito bem Saiu lá o goleiro, já fez a cabeça do tiro de meta Mortícia, agora o Tiquel Rony botou para o Anderson Anderson na perna direita fez o toque para o Joel Joel no meio de dois E quer uma marcação, botou para o Anderson Anderson para o Rony Rony para o Rodrigo Rodrigo vai, dominou, sacudiu, perdeu a bola Olha lá, mas o Alisson fez a fita no primeiro, no segundo, botou É, para o Ricardo Desperdiçou de cavadinha Melhor para o garotinho, Tetel na perna direita Encarou a marcação, fez o Blake Tetel, fez o Dib lá em cima do garotinho Que é o Palermo, sobrou com o Anderson Fez o Dib, o Anderson sobrou na perna direita Mais atrás para o Rony, olha a batida Para o gol, a bola bate na defesa Vai para a lateral E arremessou a lateral para a equipe do Corinthians Samora, tem o seu garotinho que é o Rony Chamou na perna, quem ela está? Vai carregando na intermedia Ela fez o toque para o Tetel Fez o Blake, deu a puxeta Encarou a marcação Abriu espaço aqui com o João Leno Vai carregando o João Leno Olha o cruzamento Vai marcar, está lá dentro Gol Ricardo é o nome dele O tampinha é do Panela Perdão Não foi gol de Poca, hein? Mas a bola passou no pé do Maestro Começou com Poca lá atrás A bola tocou em Poca, foi sobrando Quando na sequência A bola lá na linha de fundo É meu patrão, meu irmão Eu tenho que babar Porque eu perco meu emprego lá no salão Poca é meu patrão agora Olha a jogadaça do Tetel De perna quieta para o Carnaval Chega, Zomenão, afastando Esse garotinho aqui, 24 horas Não para de pular Cabelinho azul Não pode pular Aqui também é o Roninho Que veio em massa aqui Torcer hoje para o seu pai Rony Viu que até agora foi um gol, né? O Rony Foi só Rony, Rony, Rony Ah, fez dois Mas teve um que não valeu não, viu? Teve um que não valeu E um foi contra Lá vai o Maestro Para a cabrança do lateral Amorteceu o Palermo Sacudiu pelo João Leno O João Leno fez o Blake No campo de defesa Pediu Poca Recebeu Quando ele pega na bola A torcida vibra Vai loucura Que lance Olha o Joel A bola batida Para o gol O Cata firme O goleirão O goleirão Lá da camisa do Flamengo Parece muito com o Bruno Viu esse goleiro, viu? Quem não lembra o Bruno O goleiraço do Flamengo Olha o Ricardo Fez o cruzamento Amorteceu o Palermo Bola enfiada Para o Alisson Fez o Blake Pedalou Simão na perna Canhota Pediu Poca Ele preferiu Preferiu segurar a bola Olha a batida Para o gol A bola explode na defesa Vai carregando o garotinho Que é o Anderson Na perna canhota E carregando a marcação Fez o Blake De paradinha Botou para o Rony E carregando a marcação Sega Magestral 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 É o mito do futebol Gol Do Cruzeiro Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Seis para a equipe do Cruzeiro Dois para a equipe do Corinthians De seis no Tampa Os Panelas estão metendo de seis no Tampa E começou dos pés de quem? Parece que o Tampa voltou para o segundo tempo dormindo E o Panela voltou Aí os comentários Começou lá no campo de defesa com o Poca Viu que roubou a bola Se não fosse ele Fez um lance, uma jogada espetacular E meteu lá no jogador Alisson Roubou a bola Fez o vídeo no primeiro e no segundo E a bola enfinhada Viu lá para o Alisson Que chegou e botou a bola para dormir lá Melhor em campo O Pocah, né? Que entrou agora no segundo tempo Mas está dando show Melhor em campo Deus ajude que isso é um aumento amanhã Viu? Porque pelo amor de Deus Gasolina na cara Já fez o toca aqui Amorteça aqui O garotinho que é o Tetel Fez o Dible em cima de Pocah Mas eu vi a falta O árbitro não deu Mandou seguir o jogo Mas eu vi falta em cima de Pocah E já botou o garotinho Joel Para o Anderson Roubada de bola lá Com o garotinho que é o Alisson Olha que Dible do Alisson Botou para o Pocah Opa! Chegou ali fazendo a falta no Pocah Mandou seguir o árbitro Foi falta, hein? Bola roubada com o Zolino Vai pintar o sétimo De cima da linha Acima da linha Tira o Rony Meteu a bola para a linha de fundo O árbitro deu o escanteio Bola cruzada para o garotinho Que é o Alisson Amortece aqui o Tetel Na perna direita Bola enfiada Para o Anderson O levou na minha canja Cega Pocah mais uma vez Roubando A décima quinta bola Que Pocah rouba Só nesse segundo tempo É um mito Está na frente Está atrás Está na lateral Está no meio O homem está em todo canto É o homem do pulmão de aço É o bombril É É o árbitro aqui está dizendo Que é mil utilidades O bombril é só sino Já sacudiu o garotinho lá Que é o Anderson Para o Rodrigo Rodrigo ameaçou Sacudiu novamente para o Anderson Tentava lá o Rony Melhor para a equipe do Cruzeiro Melhor para o Niel Fez o livro no primeiro No segundo Tentava no terceiro Perdeu a bola Chega Mais uma vez Por braço É falta para a Pocah A falta foi para a Pocah Mas o árbitro entendeu Que foi o contrário E deu falta ao contrário E a torcida grita ali Dizendo que vai matar o árbitro Viu A torcida gritou bastante ali Contra o árbitro Joel fez o recuo de bola Aí é o Rodrigo Rodrigo para o Rony Bola enfiada Para o Marcelo De calcanhar Para o Rony Vai marcar Gol Gol Do Corinthians Rony faz o terceiro dele No jogo Para pedir música Na paparazzi Terceiro e dois contra Fez o toque lá O Niel Olha a desbladaça Do Ricardo Olha o que o Ricardo fez Na hora de dar o passe Muito forte A bola na linha lateral E arremesso lateral Já fez o toque Do lateral A morte é esse lá O galetinho Que é o Rony Levando a perna Na canhota Fez o toque Para o Rodrigo Rodrigo vai Dominou Botou para o Anderson Anderson dominou Na perna direita Botou para o Rony Rony amorteceu De perna canhota Fez o toque Para o Palermo Rodrigo Bola enfiada Para o Anderson Vai sair o gol Chega a defesa Afastando Sobrou com goleirão Fez o toque Para o João Leno João Leno Enfiada ali Para o garotinho Que era o O Alisson Pegaram o Pocah Viu O Rony Chegou ali Pulando no pescoço De Pocah Viu Ali foi uma falta Na minha opinião Para vermelho Ficou barato Viu Já vai carregando O garotinho Lá que é o Niel Na perna direita Fez o drible No primeiro Tentava Um segundo Melhor para o garotinho Joel Que chegou roubando Afastando Bola enfiada Para quem? Para ninguém Linha lateral Arremesso lateral Arremesso lateral Para a equipe do Cruzeiro Vai lá o Ricardo Para a cobrança Com o Niel Olha o João Leno Golaço Gol Mais um Do João Leno Uma pancada Essa não deu Para o goleirão Ainda está caído O goleirão Que efeito Na bola do João Leno Ricardo Perdão Joel Fez o toque É o Anderson Para o Joel Muito forte Ficou curto campo Linha lateral E arremesso lateral Para a equipe do Cruzeiro Sempre lhe nas cobranças O garotinho Que é o João Leno Já fez a cobrança Ela gostou De um metro Garotinho O João Leno Amortece o goleirão Botou para o garotinho Que é o Niel Niel vai trabalhando Na perna direita Já fez o recurso Mais uma vez Para o garotinho Que é o goleirão Lá O goleiraço Que vem fechando o gol Robada de bola Lá com o Anderson O que é o gol do João Leno Olha a bola Enfimada do João Leno Para o Ricardo Cruzamento Para a boca Poca Está lá dentro Está lá dentro Para o Alisson E para o Alisson Amortece o goleirão Aperaçou Que lindo Bola lá do Niel Olha a bola Para o Ricardo A batida E o gol É o décimo Da equipe do Cruzeiro